A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Numa discussão tudo se perdeu Eu não quero que acabe aqui Tudo que a gente viveu Pois meu coração nunca te esqueceu Eu não quero que acabe aqui Tudo que a gente viveu Ter mais uma chance Porque amor permaneceu Eu também penso em você Você sempre esteve aqui No meu coração, eu nunca te esqueci Os teus sonhos eram meus, e os meus eram os seus A história que a gente escreveu, ela não morreu Não morreu E essa discussão, pra mim não valeu Não morreu, não morreu E essa discussão, pra mim não valeu Eu não quero que acabe aqui, tudo que a gente viveu Pois meu coração, nunca te esqueceu Eu não quero que acabe aqui, tudo que a gente viveu Dê mais uma chance, porque amor permaneceu Eu não quero que acabe aqui, tudo que a gente viveu Pois meu coração, nunca te esqueceu Eu não quero que acabe aqui, tudo que a gente viveu Dê mais uma chance, porque amor permaneceu Eu não quero que acabe aqui, tudo que a gente viveu Dê mais uma chance, porque amor permaneceu Oh, 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 oh Dê mais uma chance, porque amor permaneceu Oh, 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 oh Dê mais uma chance porque o amor permaneceu